. 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 Pra pegar amanhã, né? É Tô chegando pelo galpão Pelos galpões Ah, derrubei um, morri pro outro Istagulag, meu amigo Derrubei um, morri pro outro Tava em cima, filha da puta Ah, velho Tá levantando o cara lá Tá comigo? Vá lá, velho Cuidado que tem um cara em cima, tá? Eles são malandros O FPS tá em cima aqui, ó Em cima do prédio Ai, eu não lutei não, é? Pistola, filho Comprou teu jogo meu? Comprou seu jogo meu, foi você Encontrei uma escopeta Tem escopeta aqui Porra, escopeta é foda, né? Acho que tem, né? O que tá aqui? Roubei Bora, vamo embora Se quiser pegar o helicóptero, a gente pega e vai pro lugar Bora Já tô esquentando Pode vir Pra onde? Vem, Paulo Pera aí Marca aí Ah, eu roubei mesmo, pai É Não, não Marca aí um lugar legal aí Aqui embaixo na esquerda Vira o avião Vira, vira, vira Aqui embaixo da gente Embaixo da gente Tá fuzilando o time Bala Acabou minha bala de tudo Acabou minha bala de tudo Segue, 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 segue Segue que eu tô de light machine Segue, segue, segue Carro Tô dando reload Mas sempre tem que te bala na cabeça dele agora Vai esforar, vai esforar, vai esforar Uuuu Boa, boa, boa time Olha o loot aí Olha o loot aí Olha o loot aí Aí é um Milde Tô Tô Caralho Caralho, show de caralho Filiz, moco, filiz, moco, filiz Caralho, isso foi uma broxada Mas foi uma broxada Mas foi uma broxada É do caco!